Corte chiques. Ele era o maior cabeça quente. Devia ter fugido da cadeia e estava atrás de engregas. Posso ajudar o senhor? Cortar! Mas que tipo de corte, senhor? Atrás! Espera aí. Eu resolvo isso. Então, qual o seu nome, querido? Gunnar! Entendi, Gunnar. E que corte de cabelo vamos fazer hoje? Atrás! Ah, sim. Atrás. Tudo bem. Mas você não quer que a gente corte esse seu rabo de cavalo, não é? Não. Foi o que eu pensei. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Perfeito. Ela domou a fera selvagem e o cabelo. Minha mãe era demais. O moço saiu do salão até mais sinistro do que antes. A mamãe era a heroína do salão. Mas algumas feras são indomáveis. Sandy! 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 O nome dela era Sandy. Ela ia no salão o tempo todo. Às vezes, ela nem cortava o cabelo. Ela ia lá só pra mamãe enxergar o cabelo. Ela era tão velha. Acho até que ela era meio robô. Deve ser por isso que ela era tão má. Porque ela era robô. Prontinho, amor. Cadê a loirinha? Eu exijo ver a loirinha. Eu só falo com a loirinha. Uma criança trabalhando num salão. O que é isso? É o meu filho, o Clarencio, que estava só brincando com a vassoura da mamãe. Mas ele vai deixar a nossa amiga Sandy em paz agora e sentar que nem um bom mocinho, não é? Aqui é o meu trabalho, mãe. Que tal fazer uma pausa por um tempinho? Ai, me desculpa por isso, Sandy. Vem pra cá pra gente cuidar de você. A minha mãe e os amigos cabeleireiros dela do salão eram sempre tão legais com a Sandy. Mas ela era tão má com eles. As séries inteiras, todos os dias, ela ficava mais, 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 mais malvada. Malvada demais! Ficou bom, não. Na próxima vez é melhor ficar bonito. Eu quero pagar pelo bom serviço. Bom dia! Olá! O Willy entrou. Se a sua fã me atacou, o meu time chegou. Quem daí quer provar? Eu quero!